O que é a diferença do dia inteiro e todo dia? Deia todos os dias. É verdade, deia todos os dias. O dia inteiro? Não sei. A long day? Então, não. Aqui nessa questão a gente tem uma das situaçõezinhas aqui. A gente tem o todos os dias, que é uma rotina que acontece um dia após o outro. Que não era esse que você queria falar. Que nesse caso aqui é o every day. Então, every day é uma rotina, um dia após o outro. Agora, o dia inteiro, a gente vai utilizar o all day. Essa que é a diferençazinha. Todos os dias, every day. All day é o dia inteiro. Deixa eu até trocar aqui. All day. Esse aqui que você queria utilizar, então, pra falar.